Sejam bem-vindos, curta nosso canal oficial, e antes de mais nada aproveite, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que está rolando na web. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Caso Daniel, duas testemunhas ocular dão versões diferentes sobre a morte do jogador. Outras duas testemunhas, do caso Daniel, morto em 27 de outubro, na região metropolitana de Curitiba, deram versões diferentes sobre o dia do crime. Elas contaram, em entrevista à TV Globo, que estavam ao lado de Eduardo Porcote, o sétimo suspeito de envolvimento no crime a ser preso, na sala que o jovem nada fez contra o jogador. De acordo com o delegado Amadeu Trivisan, Eduardo Porcote é suspeito de ter quebrado o celular do jogador, arrombado a porta do quarto onde houve a suposta tentativa de estupro e também de agredir o jogador dentro e fora da casa. As duas testemunhas preferiram não se identificar. Elas também estavam na residência da família Brites, na casa. A comemoração dos 18 anos de Alana Brites continuou, após a festa iniciada na noite anterior em uma boate de Curitiba. Alana é filha do empresário Edson Brites Jr. Ele confessou ter matado Daniel. O jogador tinha 24 anos. Em entrevista, as duas testemunhas dizem que Porcote não quebrou o celular de Daniel pois, segundo elas, o jovem foi embora da casa com as duas e que até aquele momento ninguém tinha feito nada contra o celular do jogador. Elas também negam que o rapaz tenha pegado a faca usada no crime para desombretes. Ele, Porcote, não saiu da sala. Então não tinha como ele pegar a faca se ele estava na sala, disse uma das testemunhas. Ela também afirmou que o rapaz não participou das agressões a Daniel. Outra testemunha, no entanto, disse em entrevista à TV Globo que foi Eduardo Porcote que buscou a faca na cozinha e que quebrou o aparelho celular de Daniel. Eduardo Porcote estava com uma faca na mão. Dayalana até comentou, o que você vai fazer com essa faca? Foi seu pai que pediu, foi ele que me mandou pegar, disse a outra testemunha. Ela disse que Eduardo Porcote quebrou o celular de Daniel e que partes do aparelho foram jogadas na calçada, impedidas de chamar o Samu. Elas contaram que depois de o jogador Daniel ter sido espancado dentro da casa da família Brites, em São José dos Pinhais, ele foi levado para fora, onde as agressões continuaram. O Edson arrastou Daniel para fora do quarto, largou ele na calçada, relatou umas das jovens, cheio de sangue, estava sangrando muito, bastante, já estava bem debilitado, estava bem machucado, continuaram batendo nele, davam chute, deixaram ele de bruço, tiraram a cueca dele e continuaram a bater nele, contou a outra. As garotas afirmaram que, quando viram Daniel muito machucado, tentaram ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, mas foram impedidas por Edson Brites. O corpo do jogador foi encontrado mutilado em um matagal. O órgão genital dele foi cortado. O que Edson Brites alegou foi que Daniel tentou estuprar a esposa do empresário, Cristiana Brites. Contudo, a Polícia Civil do Paraná já afirmou que não houve tentativa de estupro. A família Brites e outros quatro suspeitos de participação na morte do jogador estão presos. A prisão de todos é temporária, com prazo de 30 dias. Deixe seu comentário. Obrigado. 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 Obrigado.